Bom, minha gente, nesse último bloco do Sinotícias eu vou conversar com o padre Antônio Luiz Pandolfo, da paróquia Santíssima Trindade, aqui do bairro Novo Horizonte, porque hoje, quarta-feira, os católicos do mundo inteiro, né, celebram a quarta-feira de cinzas, dando início ao período da quaresma. Tudo bem, padre Antônio? Tudo bem, graças a Deus. Bom, período, né, que nós já estamos habituados a fazer depois do carnaval, esses 40 dias de caminhada com início nesta quarta-feira, né? Sim. É importante a gente lembrar que 40 dias tem um simbolismo muito grande para nós, porque vem da Bíblia, né? Lembra os 40 dias, os 40 anos que o povo caminhou no deserto, rumo à libertação, rumo à Páscoa definitiva. Tem todo um simbolismo aí, né? Todo um simbolismo. Depois, os 40 dias também de Jesus no deserto, né? Quando ele se preparou para a sua missão de dar a vida pela nossa salvação. Pois é, é um período em que as pessoas, elas ficam mais reflexivas, elas buscam mais a oração. E a gente percebe também que muita gente aproveita esse período para fazer alguma abstinência, né? Por exemplo, a questão da carne vermelha, sobretudo na quarta e também depois nas sextas-feiras seguintes. Uma coisa muito positiva também, né? Sim, a quaresma, ela é uma oportunidade para a gente fazer vários exercícios, né? Esse é um deles, né? Esse é um deles, é. Entendeu? Exercícios assim, não simplesmente práticas sem sentido, vamos dizer, né? Ou seja, fazer porque todo ano é assim e repetir coisas como se não trouxesse nada de novo para a gente. Muito pelo contrário, né? É uma novidade a cada ano. Por exemplo, você se abster da carne, significa você se esvaziar de algo assim que a gente gosta muito, né? É isso, quem é que não gosta? Para nós, ocidentais, né? Quem aprecia muito um churrasco, por exemplo. Verdade, verdade. Então, vamos dizer assim, você... é o desapego. É o desapego, a renúncia que você faz a algo assim que é importante na sua vida. Não que a igreja determine que seja esse ou aquele produto, digamos assim, a pessoa que escolhe, é isso? Isso é uma tradição que vem já pela própria palavra de Deus, porque a história do povo era assim, né? Por isso o carnaval, né? O carnaval antes era uma festa religiosa, né? Onde o povo fazia a festa de comer muita carne antes para depois... Se preparar para a Páscoa, né? Exatamente, né? Depois que passou a ter outro sentido. Mas para nós hoje, eu vejo assim, que além de abster-se da carne, fazer o jejum, a abstinência, como a gente diga, eu sempre oriento as pessoas. Faça o jejum daquilo, talvez, que te prejudica, que prejudica o seu irmão, de algum vício. É isso? Entendi. Eu acho que tem mais sentido você se abster de alguma coisa, porque até mesmo hoje a carne você... Eu não vejo que é algo de primeira necessidade hoje, né? É verdade. É isso? Dá para viver sem, né? Exatamente. Entendi. É uma forma de desapego, seria isso? Exatamente. De renúncia. Esvaziar-se. Entendi. Esvaziar-se de si mesmo para se preencher da palavra de Deus os valores eternos. Pois é, tem todo um significado. Às vezes muita gente também pratica sem ter o verdadeiro, sem saber exatamente o que significa, mas certamente vem algo de muito bom por trás de tudo isso, né? Exatamente. Muito positivo. Por isso que a gente fala, são exercícios espirituais. Perfeito. Padre Antônio, quem vai aos templos católicos percebe também nessa época uma mudança na cor dos paramentos, né? O roxo fica bem vivo. O que significa essa cor nesse período? Isso aí, é o sentido da penitência. Porque cada cor litúrgica tem um significado, ela marca um ritmo, né? Um ritmo na liturgia, a dinâmica que a gente chama da liturgia, para mostrar que nós estamos num tempo novo, num tempo diferente. E o roxo, ele naturalmente, ele traz uma contemplação maior, né? É, aproxima, parece que a pessoa se concentra mais. Mais compenetrada, mas a ideia é essa também, né? Traz todo um significado, né? E aí, assim, no mundo inteiro, a igreja católica, ela é única. Exatamente, é. No decorrer da história, a igreja foi adotando esses símbolos, né? É interessante porque qualquer lugar que a gente vá num tempo católico, a partir desta quarta-feira vai ser assim, durante esses 40 dias, né? Exatamente. Essa tradição. Agora, falando um pouco da campanha da fraternidade, né? A quarta-feira de cinzas também, ela tem, por tradição, o início. A CNBB, ela lança todos os anos um tema a ser trabalhado. E esse ano, mais um tema de grande relevância social, que é a questão do saneamento básico, né, Padre Antônio? Exatamente. A campanha da fraternidade é uma oportunidade que a igreja apresenta para a gente, para a gente rezar, refletir, meditar. Porque nós costumamos dizer assim, nós não podemos celebrar a fé desligada da vida. Então, podem observar que todos os anos é um tema ligado à vida. Não é isso? E por isso que é lançado exatamente na quaresma, no início da quaresma? É, poderia ser. Em outra época. Em outra época, claro. Tanto que a gente diz assim que a campanha da fraternidade, ela não para, ela não termina com a quaresma. Ela continua. Ela continua. É o começo, vamos dizer. É um tempo mais forte, é um tempo de mais oração, de mais reflexão, né? Por isso, mas a gente aproveita ao longo do ano, nos outros períodos também. Pois é, e esse ano o tema escolhido, né, foi a questão do saneamento básico. O tema, inclusive, da campanha é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. É chamando a atenção para esse mundo que nós vivemos, para que a gente cuide dele, todos nós, independente até de crença religiosa. Exatamente. Lembrar que nós somos irmãos e, vamos dizer assim, a terra, a natureza é a nossa irmã também. Isso, foi criado por Deus, foi dada por Deus para o nosso bem. De presente para a humanidade, como todo, né? Exatamente. Então, se a gente cuida, se a gente preserva, nós estamos cuidando de nós mesmos. E é uma campanha também ecumênica, né, Padre Antônio? Exatamente. Assim como outras que já aconteceram. Várias outras. Isso é muito bonito, acho que é um testemunho para nós que somos cristãos. É isso? Pois é, interessa a todos nós, né, independente de qual fé professa, interessa a todos nós. E o lema que é, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca? É também mais um chamado social, né, a questão da justiça, mas com fundamentação bíblica, inclusive, acho que é em Amozas, se não me engano. Em Amozas, exatamente. Vem da motivação dos profetas, profetas que sempre chamaram o povo à conversão, né, foram instrumentos de Deus, né, instrumentos de Deus para conduzir o povo. Padre Antônio, aproveitando, né, a gente está falando aqui da campanha da fraternidade esse ano, falando sobre saneamento básico, a gente vive um problema sério de saúde pública aí, que é a questão da dengue, né, não só a dengue, o mosquito é desegítico que leva a dengue, ao chikungunya e agora, mais recentemente, o zika vírus, né, um problema realmente de saúde pública. É uma maneira também, a igreja, como é que a igreja tem trabalhado isso, tem chamado a atenção dos fiéis com relação a esses cuidados, porque é um problema que atinge a todo mundo, né? Exatamente. Então, é aí que vem a responsabilidade de cada um de nós, né, porque se nós, também, enquanto cristãos, se nós vivermos a nossa fé somente dentro do templo, mas não nos preocuparmos com o que acontece ao redor de nós, né, perto de nós ou até mesmo, né, em nossa vida, é que cristãos estamos sendo? Não é isso? Então, é uma realidade que sai atingindo a todos, né, todos corremos riscos, vamos dizer, e temos que nos preocuparmos, temos que trabalhar, porque somos irmãos, como diz o próprio lema da campanha da fraternidade, casa comum, nossa responsabilidade. Verdade, responsabilidade de todos, né? Exatamente. Tá jóia, quero agradecer muito aqui a presença do Padre Antônio Luiz Pandolfo, gentilmente veio aqui aos nossos estúdios para falar dessa campanha, várias celebrações acontecem, inclusive ao meio-dia na Matriz do Centro já aconteceu, à noite nas diversas paróquias, inclusive na Santíssima Trindade, né, Padre Antônio? Isso aí, na Matriz do BNH agora, às 19 horas, vamos ter a celebração, e durante todo o período da quaresma teremos as missas dominicais, né, e todas as práticas de piedade, via sacra, as vigílias eucarísticas, celebrações penitenciais, então teremos um momento muito forte. Uma caminhada aí longa até a Páscoa, né? Exatamente. Tá jóia, Padre Antônio, obrigado pela presença aqui mais uma vez, viu? Isso aí, é um prazer, viu? E também que Deus abençoe a todos os telespectadores da TV Sim, é um prazer a gente sempre poder participar, trazer a mensagem de Deus, né, colaborar, colaborar com o crescimento do nosso povo, porque Linhares é uma cidade bonita, é isso, e a gente se sente responsável por ela também, a gente quer contribuir para o bem. Sem dúvida, é uma cidade com tantos, com a natureza tão bela, né, tão esplendorosa, que a gente precisa conservar e o nosso povo precisa estar bem instruído também para isso, né? Isso mesmo. Muito obrigado pela presença, Padre Antônio. Isso aí. Deus abençoe você e abençoe a todos. Amém, obrigado. Bom, gente, eu comecei com o Padre Antônio Luiz Pandolfi, né, paróquia Santíssima Trindade, bairro Novo Horizonte, falando desse tempo da quaresma que começa nesta quarta-feira de cinzas, por mais agora 40 dias até a celebração da Páscoa. Você, claro, pode sugerir assuntos para o nosso telejornal, envie sua sugestão para o e-mail que aparece no seu televisor, pautalinhares.com, acesse o nosso conteúdo nas redes sociais, no Facebook e também no nosso canal no YouTube, ou ligue para o telefone que aparece no seu televisor, 3373-2000, é o telefone da nossa redação. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Se notícias, Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui.